E aí galera, continuando nossa entrada aqui em Fortaleza, vamos lá, curtindo aqui o trânsito Vídeo todo dia, Renegade, Ibis, Brois e S10 Pra gente rever daqui a 5 anos, rolês, motovlog, oficina, praias, tudo Filmo tudo, se inscreve e deixa o like Todo dia tem vídeo aí, 11, 18 e 23 horas, pra você almoçar assistindo, jantar, interter, ver o sertão do Ceará Estamos entrando em Fortaleza, aqui que se inicia a BR-116 Vai até lá embaixo, no sul, Jaguarão Não sei se é Argentina ali já, se é Paraguai Não sei se é 5 mil quilômetros, 3 e meio, não sei Acho que corta tudo ali Acho que corta tudo ali, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro Olha o Commander, não sei se é o mesmo carro que deu a curva lá, difícil né Vai passar por nós O bicho é top, viu? Aí, parece um tubarão à frente Essa luz dele fina, com três pinguinhas assim, tá todo bonito Não é grande que nem a Trailblazer e a CW4 não, mas... Aro 19, suspensão independente, banco do passageiro elétrico, internet, frenagem, teto de solar Couro, sete bancos Só o retrovisor esquenta, dobra Tem a luz de baixo branca pra clarear o chão pra não pisar na lama Tem o sensor de ponto cego Tem a regulagem elétrica Tem umas sete e oito coisas aí O limpadorzinho aí do vidro é pequeno Achei feio, viu? Olha o tamanhozinho do limpador Tinha uma placa ali de 60km Não sei se eu passei Vou levar uns moranguinhos Não sei se eu comprei nesse ou no que ela falou lá Aqui, mesma coisa Mesmo caminhão, né? Entrega aqui e lá Sete quilômetros até lá Avenida Rui Barbosa 1597 Achei feio Achei feio 599 Achei feio 799 1898 É bem à direita, né? A gente jurava que era Que era pra esquerda lá no fim do mundo Aquela Difuso Difuso é bem por aqui Acho que eu tinha que comprar alguma coisa Não lembro Tá ali, ó, Difuso Que eu comprei o calibrado de pneu As válvulas Não lembro o que é que eu tinha pra comprar Câmera de limite de velocidade à frente Pensei que era um cadete Será que ele ponta? O escapamento e o step é bem escondidinho O pneu reserva E o escapamento Já o escapamento tem um cano por fora Por baixo da Do diferencial, viu? É o primeiro que leva a pancada ali Mas é alto Em 700 metros Mantenha-se à direita Para acesso à Avenida Visconde do Rio Branco Mantenha-se à direita Para acesso à Avenida Visconde do Rio Branco Depois mantenha-se à direita A integração é muito legal Relógio vibra Mantenha-se à direita Para acesso à Avenida Visconde do Rio Branco Era direita Mas vou pegar a carona desse Comander 600 metros Vire à esquerda para a rua Professor Carvalho Peguei carona do Comander Já que eu acho que ele pegou Uma rota sem trânsito Acho que é menos trânsito aqui Tá ali O limpador É só o cotoquinho Mas se fosse cedo Tirar esse grilo Botar a vela de aquecimento É pequeno demais O limpador Vire à esquerda Para a rua Professor Carvalho Em 700 metros Vire à direita Para a rua Frei Bernardino É bonito Mas não me entra muito Esses Tigo Tigo 5X O top é o 8 Tigo 8 É o de 7 bancas Aquele grandão bonito É um que estava estacionado ali É o 2 ou é o 5 Ponte Vieira Pontes Vieira com o professor Carvalho Carvalho Eu acho É Eu vi aqui 2 quilômetros 2 quilômetros Vire à esquerda Vire à esquerda Para a rua Doutor José Lourenço Realmente Uma das melhores invenções Ar-condicionado GPS Pix Antigamente Pode ir Pode ir dar para aqui Não é na outra O cara do Asa Delta Cai e me manda Só aqueles númerozinhos Mais 553 Não sei o que Pode ser Eu mato o que for Eu bato em cima Posso nem olhar para esse lado Aí Em 1,6 quilômetro Vire à esquerda Para a rua Afonso Celso Praticamente sem Sem retrovisor direito Praticamente Pelo menos Pelo menos A river Para a rua Masa Dois Deza Boa Ex Vamos lá. Vamos lá. Muito lustre e bonito, né? Ó. Antônio Sales, Avenida. Com o doutor José Lourenço. Alô, Felício. Salve todo mundo aí. Márcio Mário, Nathanael, Ribeiro, José Nunes, José Adolfo, Josué, Bruno, Neto Corrêa, Paulo César, César Gomes. Valdemir, Félix. Valdemir, Félix. Eu tava sem os para-choques. Lembra que eu subi a calçada, tava só a carangueja? Tô precisando comprar só esse arroz que é a polca. Que eu tenho quatro suportes, sai toda vida, leva do capacete, atrás pra cá, esqueci, não sei o que, leva pra lá. Leva pra lá de novo. Que tá aqui na minha cabeça, né? Aí se eu for gravar em outro canto, aí tem que ter outra. Aí eu podia deixar um no carro e um no capacete. Não vai ter não, se essa arroz é pequena. Enquanto eu descer lá, eu vou mandar um zap pra ela. E aí E aí E aí E aí E aí Diz aí Você tá livre? Vire à esquerda para a rua Afonso Celso. Depois vire à esquerda para acesso à...